E aí galera, hora da boia Vamos ver o que nós temos aqui Arroz Feijãozinho temperado Olha a moça, tá rindo lá Tá boa a comida aqui, hein moça Tá boa a comida aqui A carninha de porco O gãozinho alinho Uma costelinha Deixar a galera lá da minha comunidade Tudo com água na boca Vou comer só uma saladinha Carrão, carninha de sol Uma galinha caipira Um arroz aqui temperado Bonito, hein Restaurante aqui depois da Barra Do Corda Depois da reserva dos índios Primeira direita aí Vamos comer, né